Fala comigo. Por que ele não me chamou? Isso tá virando um pesadelo. Eu não aguento mais, eu vou atrás dele. Não, não! Se fizer isso, vai perder o seu emprego. Eu não me preocupo com o meu emprego, me preocupo com você. Eu não vou deixar que ele toque em você novamente. Fica comigo. Eu preciso tanto. Você quer? Quer mesmo? Como eu amo você. Ai, como eu te amo.